A poluição e a ação dos humanos sobre o meio ambiente está a gerar transformações no clima, segundo a maior parte da comunidade científica. Estas mudanças climáticas estão também a ter um efeito na economia, com empresas que correm riscos importantes e outras que beneficiam com a mudança de comportamentos ligada às mudanças climáticas e à consciência ambiental que se criou. O estudo publicado agora pela organização não-governamental CDP junta as 215 maiores empresas do mundo. O grupo com maior impacto é o INZ, Grupo de Banca e Seguros da Austrália e Nova Zelândia, seguido pela BMW, Total, Unilever e Sony. Já no campo daquelas com maior potencial para beneficiar das mudanças, a lista é encabeçada pelo Bank of America, seguido pela Suncor, empresa especialista na exploração de areias luminosas, Nestlé e Canon. Em muitos casos este impacto deve fazer-se sentir nos próximos cinco anos. As empresas analisadas no estudo valem juntas cerca de 17 bilhões de dólares.